Era pequenino Em cima do muro, nas árvores subindo Cantigas populares que eu ia ouvindo Feliz fui crescendo e um dia por querer Peguei o microfone que mudou o meu viver Por muitas aldeias, vilas e cidades Conheci muita gente e fiz amizades Em salas pequenas e grandes cantei Vendo os arraiais alegria espalhei Foi com coração tudo o que eu fiz E é com vocês que eu sou um homem feliz Vinte e cinco anos depois, hoje aqui estou Para agradecer a quem me ajudou De coração cheio, com vocês a meu lado Para dizer a sorrir, muito obrigado Era pequenino e já cantava Belas canções E minha mãe me ensinava em cima do muro, nas árvores subindo Cantigas populares que eu ia ouvindo Feliz fui crescendo e um dia por querer Peguei o microfone que mudou o meu viver Por muitas aldeia por muitas aldeias Por muitas aldeias, vilas e cidades Conheci muita gente e fiz amizades Em salas pequenas e grandes cantei Pelos arraiais alegria espalhei Foi com coração tudo o que eu fiz Mas é com vocês que eu sou um homem feliz Vinte e cinco anos depois, hoje aqui estou Para agradecer a quem me ajudou De coração cheio, com vocês a meu lado Para dizer a sorrir, muito obrigado Vinte e cinco anos depois, hoje aqui estou Para agradecer a quem me ajudou De coração cheio, com vocês a meu lado Para dizer a sorrir, muito obrigado 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 Obrigado.